Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que você está acostumado, mas não vamos ficar falando sobre como 2020 foi um ano difícil para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre como você conseguiu se reinventar de uma maneira que nem mesmo você acreditou que era capaz. Não é mesmo? Parece que foi ontem que a gente ouviu falar sobre essa tal de pandemia. Realmente não dá para negar, esse ano foi bem difícil para todo mundo, mas a gente está aqui. E nós conseguimos resistir bravamente, com muita força, fé e principalmente com a vontade de fazer acontecer. Desistir simplesmente não era e não é uma opção para nós. Choramos muito, tivemos pensamentos negativos. Quem não deu uma surtada em 2020, mas também aplaudimos. Sim, aplaudimos como a comunidade 3D de forma rápida, unida e organizada foi capaz de providenciar a proteção para quem mais precisava, até mesmo quando os próprios governos não estavam dando conta. Para a impressão 3D, de certa forma esse foi um ano bom. Mostramos a força e a união dessa comunidade que cresce a cada dia que passa e mostra sua força perante aos problemas que parecem sem solução. Terminamos esse ano com a certeza de que sairíamos mais fortes, resilientes e de coração aberto. Foi difícil, não foi? Mas saiba que vencemos. E se você ainda não acredita nisso, volte a ser aquela criança que você era e acredite no impossível. Eu acredito em você. E você, acredita? Estamos juntos sempre. A força da comunidade Maker nos une e nos faz acreditar que é sempre tempo de recomeçar. É muito gratificante fazer parte da comunidade 3D. Eu quero agradecer você, que de forma anônima ou pública, com a sua impressora 3D, ajudou a salvar vidas nesse ano de 2020. Meus sinceros agradecimentos. Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal e um Ano Novo, de pleto de realizações e muita saúde. Que em 2021 nós possamos voltar e construir uma comunidade 3D cada vez mais forte. Um grande abraço a vocês e fiquem com Deus. Um grande abraço a vocês e fiquem com Deus.